Eu apoio a Ana, que ela possa desenvolver, acompanho todos os passos do apoio que precisa também para isso. E eu procuro também captar tudo que tem de bom, que a gente vai aprendendo, e aplicar no trabalho tradicional, que é o meu trabalho. Eu acho que tem muita coisa aqui em network que você consegue aplicar também na sua vida profissional e tentar usar o máximo do serviço. Então, nós trabalhamos com pessoas no mercado tradicional também, então nós temos que ficar atentos, nós temos que apoiar, nós temos que motivar, focar, buscar metas. E eu tentei, ao longo dos últimos anos, fazer esse meu trabalho e tem funcionado muito bem. Não tenho pra cá, acho que foram duas ou três promoções recentemente também. Então, a gente tem como tirar sempre uma lição aqui. Então, eu anoto tudo, tem um show aqui, sei que eu vou usar isso no futuro, nesse negócio. Então, eu acredito que o futuro é network marketing. Nesse momento, eu não tenho como desenvolver de forma direta. Mas, eu tenho aprendido muito e tenho interessado nisso no meu dia. Will, fala das viagens que você já fez. Ela fala que agradece e tudo, mas na verdade tem um interesse por tudo nisso. Se vira pra dia, né? Eu gosto de viajar, apoio, mas vamos lá. Não é assim, mas tem que atingir metas também. Tem que ter um benefício, né? O benefício é esse. A gente tem que dar minha vaga no outro. Não, não é bem assim de graça também, não. Agora a próxima viagem tá no páreo ele e a minha filha caçula, tô brigando. Eu falei pra ela, coincidentemente, se você tiver uma semana de prova, você não vai poder ir na próxima. Eu tenho que fazer esse esforço de novo. Os papos pra mim.